Os Hashiras são os caçadores mais poderosos de Demon Slayer. Responsáveis por derrotar os Onis mais poderosos, hoje nós vamos ranqueá-los do mais fraco até o mais forte. Ah, e nós vamos incluir o Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Kanao pra lista pra ela ficar completa, já que os quatro terminaram a história com o nível Hashira. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais um vídeo aqui de Demon Slayer, agora ranqueando os caçadores mais poderosos da obra. Além disso, nós temos outros vídeos comentando sobre quando Tanjiro e Inosuke, Zenitsu, atingiram o nível Hashira, e se você quiser assistir esses outros vídeos, é só assistir esse vídeo até o final, que lá eu te relembro. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em 13º lugar, nós temos Shinobu Kochu, a Hashira dos insetos. Por mais mortal que seja, Shinobu ainda é a mais fraca dos nove Hashiras. Apesar de não possuir a força física pra cortar a cabeça de um Oni, por exemplo, a Shinobu usa sua criatividade, engenhosidade e outras habilidades físicas pra fazer mais do que isso, ou pra compensar isso. Em vez do método tradicional de decapitar um Oni com a sua espada Nichiren pra assim matá-los, Shinobu opta por uma versão modificada de uma katana que atua como um ferrão pra injetar veneno letal de glicines, que é muito venenoso pra os Onis. Além do seu intelecto, ela é extremamente rápida e ágil, permitindo-lhe dominar os Onis rapidamente. Sua verdadeira força foi revelada durante sua batalha contra o segundo mais poderoso Oni das luas superiores, o Doma, onde ela foi capaz de enfrentar brevemente o Oni de igual pra igual, conseguindo até dominá-lo levemente, e recebeu elogios de Doma. E embora ela não tenha conseguido derrotá-lo, foram suas ações que levaram à derrota de Doma pelas mãos de Kanao e Inosuke. Em 12º lugar, nós temos Tenguin Uzui, o Hashira do som. O mais extravagante dos Hashiras exibiu feitos físicos incríveis de força e velocidade, sendo o segundo Hashira fisicamente mais forte da geração atual, além de ser o mais rápido de todos os Hashiras. Em termos de habilidade, ele poderia igualar a proficiência em combate de Daki e Giltaro, ambos os Onis de classe superior que lutaram e mataram numerosos Hashiras no passado. Impressionantemente, ele foi capaz de afastar os esforços combinados de Daki e Giltaro ao ser infectado por um veneno que mataria alguém instantaneamente em circunstâncias normais, conseguindo até mesmo proteger os espectadores no processo. Tenguin também demonstrou grande habilidade e precisão no uso de explosivos, minimizando o dano causado aos arredores e maximizando o dano causado aos seus oponentes. Devido ao seu treinamento shinobi, Tenguin tem maiores habilidades táticas e sentidos mais aguçados, especialmente seu sentido de audição, o que ajudou muito durante o curso da sua batalha. Mesmo depois de perder a mão esquerda para o Giltaro, Tenguin foi capaz de lutar contra o rank superior em igualdade de condições, devido à conclusão da partitura musical, permitindo-lhe desviar dos ataques de Giltaro, cortar o seu braço e prendê-lo ao custo de perder seu olho esquerdo. Mas devido ao veneno circulando em seu corpo, ele não conseguiu dar um golpe final. Infelizmente, a soma total dos feitos de Uzu no mangá não se compara ao resto dos pilares. Ele não chegou a despertar sua marca ou mundo transparente, então seria injusto colocá-lo um pouco mais acima. Em décimo primeiro lugar, nós temos Kanao Tsuyuri. Kanao é a Tsugoku da Kanae e Shinobu, e foi treinada pessoalmente por ambas na arte do combate. Como tal, Kanao possui habilidades físicas, habilidades e proezas sobre-humanas que potencialmente a marcaram como um futuro membro dos Hashiras. Tanjiro, outro candidato promissor, ainda afirma que, durante o primeiro encontro, ele já podia sentir que Kanao era mais próxima dos Hashiras, entre os caçadores existentes, apenas sentindo seu cheiro e sentindo sua aura, o que confirma ainda mais suas habilidades. Kanao possui uma visão extremamente aguçada, sendo capaz de prever com precisão o próximo ataque e movimentos do seu oponente, simplesmente observando as mudanças sutis dos seus músculos, articulações e os leves movimentos dos seus olhos. Isso permite que ela faça contra-ataques e esquivas eficazes e fique à frente dos seus oponentes. O nível 2 superior Doma comenta sobre esse feito e observa que devido a essa habilidade, Kanao pode ser mais habilidosa do que Shinobu, e de fato Kanao conseguiu o que sua mestra não conseguiu e derrotou o Doma, mas é claro com a ajudinha da Shinobu e do Inosuke. Apesar disso, ela não desperta sua marca e nenhum mundo transparente, então essa é uma posição justa para ela. Em décimo lugar, nós temos Inosuke Hashiba. Nosso cabeça de javali, Inosuke com certeza cresceu durante a história. Inosuke é um espadachim muito habilidoso e talentoso, pois foi capaz de aprender a respiração da concentração total por conta própria e desenvolver seu próprio estilo de respiração conhecido como a respiração da besta, com base em seus próprios instintos e educação nas montanhas por javalis, além de que passou na seleção final para se tornar um caçador sem treinamento formal. Inosuke é mais do que capaz de caçar e matar Onis por conta própria, já que ele matou facilmente o Onis chifrudo sem nenhum problema. Ele demonstrou em várias ocasiões ser capaz de se defender e contribuir em lutas contra os Onis de ranking superior dos 12 Kizuki, incluindo o ranking 6 superior Gyutaro e Daki, bem como o mais forte do ranking 2, Doma. Ele também é incrivelmente talentoso, possuindo sentidos inumanos e flexibilidade sobre o humano, bem como aptidão natural em combate. O mais impressionante é que Inosuke foi capaz de afastar o rei Oni e Muzan junto com seus companheiros, ostentando a mesma proficência em combate até mesmo dos Hashiras. Infelizmente, ele não chega a despertar sua marca do caçador por um mundo transparente, o que coloca abaixo dos outros nessa lista. Em nono lugar, nós temos Zenitsu Agatsuma. No início, Zenitsu parecia um chorão que tinha medo de lutar e só despertava seu potencial quando estava desmaiado, mas ao decorrer da história vemos o quanto ele cresceu. Inicialmente, quando ele estava inconsciente, era mais sagaz, calmo e preciso no combate, o que lhe permitiu decapitar instantaneamente o Oni da língua e derrotar o filho Oni-aranha sozinho. Mais tarde, ele foi capaz de defender três vagões de trem inteiros sendo atacados por Emu, a lua inferior 1, junto com a Nezuko. Alguns meses depois, ele foi capaz de enfrentar uma Daki em desespero com a ajuda de Inosuke, e mais tarde ele conseguiu acertá-la com a respiração do trovão e a velocidade divina. Com mais uma confirmação da sua força, Zenitsu foi capaz de avançar para o ponto mais alto do treinamento Hashira. No entanto, como dissemos, ele conseguiu utilizar todo o seu potencial acordado, já que ele conseguiu se igualar à nova lua superior 6 Kaigaku em poder sozinho, e depois o decapitou, antes que ele pudesse reagir, embora tenha sofrido vários ferimentos graves. Um feito que somente Muitiro conseguiu. Apesar disso, ele também não despertou sua marca ou mundo transparente, mas fica aí o mérito dele. Em oitavo lugar, nós temos Rengoku Kyojuro, o Hashira das Chamas. Colocar o Rengoku nessa posição é de partir o coração, já que o poder que ele demonstrou dificilmente requer uma explicação. O Hashira das Chamas deixou todos os boquiabertos durante seu confronto contra a casa. Além do fato de que ele, entre aspas, solou um nível 3 superior, apesar de estar exausto em sua batalha anterior. Rengoku exibiu um poder violento durante o arco do trem do infinito. Embora suas técnicas de respiração fossem nada menos que magníficas, o que se destaca é sua absoluta recusa em recuar. Mesmo com seu plexo solar perfurado, Rengoku bloqueou o ataque de Akaza e o manteve imóvel. É realmente uma pena que nunca tenhamos visto despertado a sua marca ou o mundo transparente, porque se tivesse feito, o Rengoku estaria competindo por alguns dos lugares mais altos dessa lista aqui. Em sétimo lugar nós temos Kanroji Mitsuri, a Hashira do amor. Não se deixe enganar pelo rosto inocente e por sua personalidade desajeitada. Mitsuri é a Hashira que arrancou os tentáculos de Muzan com as suas próprias mãos. A densidade muscular de Mitsuri é oito vezes o maior que a de um ser humano médio. Apesar da sua constituição minúscula, ela possui uma força terrível para rivalizar com Sanemi, Kyo e Kyojuro no um contra um. Ela também tem flexibilidade e reflexos aprimorados, o que lhe permite ultrapassar alguns Onir de nível superior com relativa facilidade. Uma vez que Mitsuri despertou sua marca, suas habilidades melhoraram drasticamente, ao ponto dela poder ficar em pé de igualdade contra Zohakuten, o clone mais forte da lua superior 4 Hanteng, que expressou surpresa pelo fato da Hashira não ter sido desintegrada pelos seus ataques. Ainda assim, sua força e velocidade não estavam no nível dos seus companheiros de equipe. No confronto final contra Muzan, Mitsuri lutou para acompanhar os ataques do Rei Unii, e logo foi eliminada da batalha. Em sexto lugar, nós temos Obanai Guru, o Hashira da Serpente. Essa é uma posição controversa, mas escutem com atenção. As pessoas gostam de colocar Obanai entre os primeiros, apesar do seu desempenho na batalha final contra Muzan. O que eles não consideram é que Obanai entrou na batalha sem ferimentos. Comparativamente, o resto dos Hashiras ficou gravemente ferido e fadigado depois de enfrentar várias luas superiores. Deveria ser impossível para eles continuarem como estava, então não é uma surpresa que Obanai o superasse. Mas isso de modo algum tira o mérito do Hashira da Serpente. Obanai foi capaz de decapitar rapidamente numerosos Onis à par dos escalões inferiores com relativa facilidade, e reter a recém-nomeada nível 4 superior Nakimi. Ao se envolver na batalha final contra Muzan, Obanai foi capaz de acertar uma, quando o Rei Unii enchou sua carne e cresceu exponencialmente em tamanho. Obanai ainda possuía resistência o suficiente para liberar uma técnica que ajudou a desacelerar Muzan. Embora ele tenha perdido sua vida no final da batalha, ele foi sem dúvida um dos maiores contribuintes para subjugar o Rei Unii. Obanai despertou sua marca do caçador e fragmentos do mundo transparente, o que o coloca acima dos outros nessa lista, mas não acima dos demais. Em quinto lugar nós temos Muitiro Tokito, Hashira da Névoca. Na tenridade de 14 anos, Muitiro alcançou o posto de Hashira após dois meses de treinamento. Uma vez que ele ativou sua marca, Muitiro derrotou rapidamente a lua superior 5 Gyoko, um feito incrível. Mas o mais impressionante é como ele ganhou acesso ao mundo transparente e a espada Nichirin vermelha, e os usou para desfileir um golpe fatal em Kokushibo. Se não fosse por seu sacrifício, Kokushibo poderia não ter sido derrotado. A única coisa que impede Muitiro de ser o número 1 nessa lista é sua falta de experiência e habilidades subdesenvolvidas. Como descendente de Kokushibo, a lua superior 1, irmão do primeiro usuário da respiração do sol, o potencial do Hashira da Névoa era muito maior do que qualquer outro personagem do mangá. Se ele tivesse vivido até os 19 ou 20 anos, ele teria sido o maior pesadelo de Muzan e poderia facilmente ter superado o Gyumei. Mas existe uma diferença entre potencial e potência. Tokito morreu cedo demais, deixando-nos sem escolha de colocar ele nessa posição aqui. Em quarto lugar nós temos Gyutomioka, o Hashira da Água. Gyu foi crucial para a vitória dos caçadores contra Muzan. Se ele não tivesse ajudado Tanjiro, o Lorde Oni poderia nunca ter sido derrotado. Embora sua posição entre os Hashiras seja frequentemente tema de debates acalorados, alguns argumentam que ele é mais fraco que Iringoku. O fato de Gyu ter sobrevivido à técnica mais forte de Akaza e a energia capaz de continuar lutando é prova suficiente da sua superioridade. Melhor ainda, uma vez que sua marca se manifestou, Gyu dominou drasticamente Akaza. Até o Oni teve que admitir que Gyu era o pilar da água mais forte que ele já tinha visto em gerações. Na luta contra Akaza, Gyu despertou sua marca do caçador e mais tarde pôde utilizar uma Nichirin vermelha e teve acesso a fragmentos do mundo transparente. E se derrotar Muzan não fosse o suficiente, Gyu manteve o Rei Oni Tanjiro sob controle. É importante notar que a forma demoníaca de Tanjiro fez dele um dos personagens mais fortes da série. Pra Gyu segurá-la em seu estado pós-batalha é realmente um feito milagroso. Agora nós chegamos no top 3 caçadores mais fortes, por isso eu peço que você já deixe aquele like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que a gente tem outros vídeos de Demon Slayer falando de quando Tanjiro e seus companheiros atingiram o nível Hashira ou então ranqueando os Kekijutsus, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista ele até o final. Em terceiro lugar nós temos Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento. Se você assistiu somente o anime, deve ser difícil ver o Sanemi em uma posição tão alta dada o seu comportamento ridículo. Mas não se deixe enganar, Sanemi é o segundo Hashira mais forte do esquadrão de Hashiras originais. O Hashira do Vento provou sua força em várias ocasiões, sendo a mais notável sua batalha individual contra Kokushibo, a Lua Superior 1 e o segundo Oni mais poderoso de toda a história. Na verdade ele ficou genuinamente impressionado com as habilidades de Sanemi, até chegando a comentar que tanto Sanemi quanto Gilmei eram muito fortes, mesmo para os padrões dos Hashiras, e chegou a elogiar Sanemi. Porém o mais incrível é como Sanemi conseguiu deixar Kokushibo e continuar lutando contra Muzan. Seus ferimentos deveriam ter matado qualquer Hashira, mas Sanemi sobreviveu graças a sua habilidade superior e teimosia. Sanemi despertou sua marca do caçador, além da Nichirin vermelha e o mundo transparente, tendo acesso a todas as habilidades disponíveis. Em segundo lugar nós temos Giyomei Himejima, o Hashira da Pedra. Giyomei é indiscutivelmente o Hashira mais forte dos nove originais em Demon Slayer. Mesmo Kokushibo, o Oni da Lua Superior 1, elogiu a força surpreendente de Giyomei, e disse que ele era o Hashira mais forte que ele enfrentou em quatro gerações. Embora tenha nascido cego, Giyomei conseguiu se tornar um dos dois únicos caçadores a alcançar o posto de Hashira em apenas dois meses de treinamento. Giyomei também despertou sua marca, que quando ativada, aumenta drasticamente suas habilidades físicas como a força, velocidade e resistência, permitindo-lhe lutar contra a Lua Superior 1 por um longo período de tempo. E ainda durante a batalha contra Kokushibo, Sanemi atinge o Mangual Pontiagudo de Giyomei com a sua espada, tornando ambos brevemente vermelhos, permitindo que ele destrua a cabeça de Kokushibo. Mais tarde na batalha contra Muzan, Giyomei tornou suas armas vermelhas novamente ao acertá-las. E apesar de ser cego, Giyomei ganhou a habilidade de acessar o mundo transparente, e pode prever os movimentos do seu oponente e senti-los naturalmente, um verdadeiro monstro. E em primeiríssimo lugar nós temos Tanjiro Kamado. Listar os feitos e as habilidades do nosso protagonista não é fácil. No seu começo como caçador, ele já derrotou o Oni das Mãos, que havia derrotado muitos aprendizes do Oropodaki. Também derrotou o Oni do Pântano e derrotou Yarba e conseguiu lutar contra Suzamaru. Lutou e derrotou o Kyogai, um ex-Lua Inferior, conseguiu se defender contra Rui, a Lua Inferior 5. Lutou contra a Daki, que derrotou o Giyotaro, a Lua Superior 6, e se tornou a primeira pessoa em séculos a derrotar um Lua Superior. Lutou contra os clones de Rantengo, conseguindo decapitar todos eles de uma só vez, e mais tarde foi capaz de decapitar o corpo original da Lua Superior 4. Lutou contra a casa e conseguiu decapitá-lo após despertar o mundo transparente, e por fim foi crucial na luta contra o rei Oni Muzan. Como dito, ele possui acesso ao mundo transparente, e também a marca do caçador que ele despertou pela primeira vez na sua luta contra Giyotaro. Ele também possui a espada Nichirin Vermelha e um olfato aprimorado que dava uma enorme vantagem em batalha. Como usuário da respiração da água, Tanjiro mais tarde passa a usar o Hino Kamikagura, um estilo de luta baseado na lendária respiração do sol. Sem dúvidas, o caçador mais forte do seu tempo. Agora com uma menção honrosa, nós temos Yoruichi. Vale uma menção para ele por ser o caçador mais poderoso que já existiu. Criador da respiração do sol, de qual todas as outras respirações são derivadas, ele sozinho foi capaz de encurralar Muzan Kibutsuji e dominá-lo em um instante, e o deixou à beira da morte até que ele conseguiu escapar. Apesar de ter evitado a morte, Muzan ficou profundamente marcado por aquele encontro, referindo-se a ele como um monstro. E até mesmo a visão dos seus brincos o fez tremer em estado de choque, enquanto meras lembranças de Yoruichi causam tremor nos corpos dos outros Onis, que nunca chegaram a lhe conhecer. Então esse aqui, ou vale essa menção para o caçador mais forte que já existiu. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo sua opinião, se você concorda ou não com essa lista, e faça a sua aqui embaixo nos comentários, sempre respeitando os coleguinhas. Eu também já fiz outros vídeos falando de Demon Slayer, eu já fiz um vídeo mostrando o momento e as habilidades de Tanjiro e seus companheiros, quando eles tiveram nível Hashira, ou então já ranqueei os Kekijutsus mais fortes da obra. Eu acredito que vocês vão gostar desses vídeos, e eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e como eu falei, vou estar deixando aqui na tela final, os dois vídeos que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!